Olá, muito bom dia, aqui é o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a nossa oração da manhã. Hoje uma oração especial, clamando pela proteção divina sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida daqueles que você ama. E hoje nós vamos orar, vamos clamar, vamos buscar ao Senhor, na certeza de que a resposta virá para as nossas vidas. Sejam muito bem-vindos, você que é novo aqui conosco no nosso canal, sinta-se à vontade para se achegar à família Vida Abundante. Você é muito bem-vindo, conheça o nosso canal, conheça os nossos devocionais diários, as nossas orações diárias e certamente será uma bênção para a sua vida. Fique até o final deste vídeo para orar até o final junto conosco. E você que já é aqui da família Vida Abundante, é muito bom ter você aqui, é muito bom a nossa família continuar crescendo a cada dia. Estamos avançando, o canal está crescendo e eu quero pedir a todos que neste momento deixem um joinha aqui nesta oração. Quanto mais joinha nós deixamos, mais o YouTube divulga a oração, divulga o nosso canal. E isso é tudo que nós queremos, que mais pessoas sejam alcançadas, abençoadas pelo nosso canal, por aquilo que nós fazemos aqui. Então, você também pode deixar o seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo, pode deixar o seu pedido de oração, por mais simples que ele seja, por mais irrelevante no seu entendimento que ele seja. Anote-o aqui embaixo na descrição do vídeo, que nós estaremos orando por ele também. Então, fiquem todos até o final do vídeo, até o final desta oração, vamos orar juntos e antes de iniciarmos a nossa oração, eu quero trazer uma breve reflexão na palavra de Deus, concernente esta questão de proteção. Nós vamos ler o salmo de número 91, que também é considerado o salmo da proteção, salmo da proteção divina sobre a nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do meu Senhor, ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, ele é meu Deus, nele eu confio, pois ele o livrará das armadilhas da vida e protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é a armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que mil caiam ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Aleluia! Basta abrir os seus olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor e fizer do Altíssimo o seu abrigo, a sua proteção, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da tua casa. Pois ele ordenará aos seus anjos para que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão como as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia no meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e darei a ele a minha salvação. Aleluia! Glórias a Deus pela palavra do nosso Senhor. Que maravilha! Irmãos queridos, amigos, quando nós olhamos ao nosso derredor, nós vemos como a maldade está presente em todos os lugares. Nós precisamos buscar proteção e precisamos buscar proteção no nosso Deus. A nossa luta, ela não é contra as pessoas, ela não é contra o nosso inimigo, ela não é contra o nosso vizinho, ela não é contra aquele que usa droga lá na esquina, ela não é contra aquele que é o traficante. Não! A nossa luta deve ser no campo espiritual, a nossa luta deve ser em oração diante de Deus, pois do Senhor vem a nossa proteção. Então, ainda que você não veja, o mundo espiritual, ele é real, ele é tão real quanto o mundo físico e ele interage conosco no nosso dia a dia. Então, ou nós estaremos protegidos buscando a proteção do Senhor ou nós estaremos sem essa proteção e sem essa proteção nós não devemos ficar. Então, quando você sair da sua casa, ore ao Senhor clamando por proteção antes de você sair. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore, ore pela sua família, ore para que o Senhor proteja, para que o Senhor guarde, para que o Senhor não permita que o inimigo venha e possa entrar e causar algum estrago, causar algum prejuízo na sua casa. A Bíblia fala lá na primeira carta do apóstolo Pedro, que o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor como um leão, tentando nos tragar, tentando causar prejuízo, mas a Bíblia também fala no livro de Salmos, que o Senhor acampa o teu anjo ao derredor daqueles que estão com o Senhor. Aqueles que tem o Senhor Jesus, tem um anjo protetor ao seu lado. Então, é nesse sentido que nós devemos orar, é nesse sentido que nós devemos clamar, é nesse sentido que nós devemos estar conscientes, que ainda que o inimigo esteja por aí aplontando, o Deus dos exércitos, aquele que é maior, aquele que é soberano, aquele que é grande, aquele que é altíssimo, aquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, é ele quem dá a última palavra, é ele quem estende a mão para proteger, é a ele que nós devemos clamar por proteção. Olha, irmãos, nós devemos sempre clamar por proteção, porque este mundo jaz no maligno, mas nós temos um Deus poderoso, que diz na sua palavra, lá no livro de Mateus, no capítulo 18, no capítulo 20, versículo, no capítulo 28, versículo 18 a 20, Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Deus não está ausente, pelo contrário, ele é um Deus presente, para estender a sua mão, a sua mão de poder, sobre os seus filhos e filhas, quando estes clamarem. Quando dizer do Salmo, clamei ao Senhor no dia da minha angústia, e o Senhor me livrou, o Senhor me estendeu a mão. Assim como aqui no Salmo, também 91, ele disse assim, Quando clamar por mim, eu o responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu não sei o que você vai enfrentar nesse dia, mas eu te digo uma coisa, clame ao Senhor, e o Senhor estará com você, no meio das suas dificuldades. Então, vamos orar em o nome de Jesus. Fique até o final do vídeo. Se você está aqui conosco, e você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, antes da oração agora, dá uma pausa aí no vídeo, inscreva-se no canal, já deixa o seu joinha, e no final do vídeo também, deixa o seu comentário sobre esta oração, dizendo, o Senhor Deus é a minha proteção. Como diz o Salmo de número 121, Levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar. Agora feche os seus olhos aí onde você está, se concentra um minutinho, invista esse tempo agora em oração, é importante, pois Ele pode te livrar de um grande mal lá fora, no seu dia. Então ore agora ao Senhor das nossas vidas. Santo de Israel, Deus das nossas vidas, Senhor, Criador do Universo, Criador de todas as coisas, Senhor, é um privilégio podermos estar na Tua presença, e nessa manhã, Senhor, temos o privilégio de elevar a nossa voz, de nos voltarmos para Ti, na certeza de que o Senhor está com os Seus ouvidos abertos, o Senhor está com as Suas mãos estendidas, para nos proteger, para nos socorrer, para estender, ó Deus, a Tua bênção sobre o nosso dia. Por isso agora, Senhor, nós queremos que o nosso inimigo, nós queremos que a dificuldade, nós queremos que o desafio, que enfrentaremos neste dia, saiba deste fato maravilhoso, que está ardendo no nosso coração. Nós não temos um grande problema, não, pelo contrário, nós temos um grande Deus, um Deus que está junto conosco, para a solução dos nossos problemas. Senhor das nossas vidas, em o nome de Jesus, Senhor, eu adentro a Tua presença agora, orando, intercedendo, clamando, ó Senhor, por todos os pedidos de oração, que estão sendo feitos agora, aqui, ó Deus, neste vídeo. Por todos os pedidos de oração, do vídeo de ontem também, Senhor, os pedidos que as pessoas me mandaram no WhatsApp, e aqueles que anotaram também aqui, ó Deus, na descrição do vídeo, deixaram ali os seus pedidos de oração. Senhor, eu apresento diante de Ti cada um deles, clamando pela resposta, clamando, ó Deus, pela solução, clamando, ó Senhor, pela Tua providência na vida deste irmão, desta irmã. Meu Deus, neste dia, eu quero pedir ao Senhor, em o nome de Jesus, que a Tua proteção, ó Senhor, seja estendida, ó Deus, sobre a vida deste irmão, desta irmã, sobre a vida desta pessoa, pela qual ela está intercedendo, e está orando. Senhor, guarda, ó Deus, esse filho, que sai para a rua à noite, ó Deus, sai para as baladas, e esta mãe ora, neste momento, pedindo, clamando, ó Deus, pela proteção. Guarda, Senhor, livra de todo mal, tenha misericórdia, ó Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, não permita que ele descambe para o caminho mau, mas antes, ó meu Deus, que ele volte, e que ele te sirva, que ele esteja na Tua casa, que ele esteja na Tua presença, te servindo. Ó Deus, protege esta família, guarda, ó Deus, com o Teu sangue, não permita que o inimigo encontre brechas, ó Deus, para destruir, seja por uma infidelidade conjugal, ou seja pela briga entre marido e mulher, ou pela majestão, ó Deus, dessa casa, a majestão financeira, a majestão dos relacionamentos. Senhor, eu não sei qual é a ameaça, mas, ó Deus, eu creio que o Senhor pode enviar a resposta, eu creio que o Senhor pode enviar a solução. Ó Deus, e por isso nós Te pedimos, que o sangue de Jesus seja derramado agora sobre esta situação, o Teu anjo seja enviado, ó Deus, e esta realidade possa ser mudada neste momento. Ó Deus, que está ouvindo esta oração neste momento, Senhor, nós clamamos por proteção, nós clamamos, ó Deus, por livramento, nós pedimos, ó Deus, agora, que todos aqueles que oram juntos neste momento, neste dia, e por todos aqueles que orarão, ó Senhor Deus, no futuro, quando acessarem este vídeo, quando orarem junto com este vídeo, que eles também sejam cobertos, ó Deus, por esta intercessão, livra de todo o mal, Senhor, se o inimigo usou de situações para atrapalhar a vida desta pessoa, eu desfaço esta obra de macumbaria, esta obra de feitiçaria, Senhor, esta obra feita na boca do sapo, lá na esquina, lá na encruzilhada, eu destruo isto no poder do sangue de Jesus, e declaro a libertação, declaro, ó Deus, a Tua bênção sobre esta vida, declaro, ó Deus, uma mudança de realidade, declaro, ó Deus, um novo momento, declaro, ó Deus, uma nova vida chegando para esta família, para esta pessoa, em nome de Jesus, guarda, livra, Senhor, de todo o mal, Senhor, essa pessoa, que os amigos, os parentes, os familiares, olham para ela, Senhor, e a dão como, como perdida, como destruída, como alguém que é perdedora, Senhor, eu levanto a minha voz para interceder, e clamar por ela neste momento, e profetizo, ó Deus, sobre a vida dela, um novo, uma nova vida, uma nova realidade, um recomeço, Senhor, novas atitudes, novos pensamentos, Senhor, uma reconstrução, uma reconciliação, ó meu Senhor, guarda os teus filhos, protege os teus filhos, livra das investidas, do inimigo das nossas almas, Senhor, ele tenta, ó Deus, de todas as maneiras, armar ciladas, preparar, ó Deus, aqueles trabalhos diabólicos, para que a gente seja afetado, mas Senhor, eu destruo isso, no poder do sangue de Jesus, e eu declaro, este meu irmão, esta minha irmã, este meu amigo, esta minha amiga, livre, ó Senhor, livra do acidente, Senhor, livra da peste perniciosa, livra, ó Deus, da língua malvada, livra do fofoqueiro, livra, Senhor, daquele maldizente, livra, ó Senhor, Deus, do invejoso, repreende, ó Senhor, todo o mal, da vida desta pessoa, em o nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, nesta noite em especial, que eu oro, por esta vida, Senhor, vai, livra a Senhor, livra, que o dia dela, seja uma grande bênção, Senhor, que ela possa viver, novas realidades, na tua presença, Senhor, que o teu anjo, que está acolhendo, esta oração agora, desta pessoa, que está orando, junto, neste momento, que o teu anjo, meu Senhor, agora, traga a resposta, traga o livramento, Senhor, livra, da peste perniciosa, livra, da maldade, livra, da doença, Senhor, livra, daquilo que inimigo, quer causar, mas que essa pessoa, seja coberta, que ela esteja, debaixo da tua proteção, que assim, ó Deus, como o Salmo, aqui diz, que o Senhor, é o nosso abrigo, Senhor, que essa pessoa, possa encontrar, descanso, na tua sombra, Senhor, que ela possa, encontrar, habitação, na tua presença, que ela possa, encontrar, refúgio, que ela possa, encontrar, segurança, que ela possa, encontrar, confiança, pois o Senhor, nesta relação, a livrará, das armadilhas, do mal, protegerá, ó Deus, das doenças mortais, cobrirá, esta pessoa, ó Deus, com as tuas mãos, de poder, e a tua fidelidade, Senhor, a tua armadura, a tua proteção, será sobre ela, meu Deus, que ela não tenha medo, dos terrores da noite, nem dos terrores, diurnos, Senhor, nem dos bandidos, nem de nada, Senhor, mas, ó Deus, que ela esteja, protegida, não permita, ó Deus, que nenhuma praga, se aproxime dela, Senhor, que nenhuma calamidade, devaste, essa pessoa, antes, ó Deus, que ela esteja, protegida, pode tudo estar dando errado, ao lado dela, quem sabe, até mesmo, pessoas próximas, Senhor, possam estar sofrendo, mas, eu oro por essas também, mas, esta minha amiga, este meu amigo, não será afligido, e nem será atingido, mas, Senhor, ela estará protegida, guardada, no seu abrigo, que é poderoso, ó Deus, dê ordem aos teus anjos, para que protejam, para que guardem, para que estejam, onde ela está, e que as tuas mãos, a sustente, de uma maneira poderosa, abençoe, Senhor, nesta noite, eu peço, que se cumpra, a palavra, deste salmo, que diz, quando clamar por mim, eu responderei, por isso, Senhor, nós estamos, clamando pelo Senhor, nesta noite, e nós pedimos, e queremos, a tua resposta, que o Senhor, esteja conosco, em meio, as nossas dificuldades, e nos conceda, a vitória total, em nome de Jesus, proteção total, em nome de Jesus, que esta pessoa, agora, seja marcada, com o sangue de Cristo, que esta pessoa, agora, seja marcada, com a tua mão de poder, que esta pessoa, seja marcada, com a tua proteção, e ó Deus, que seja uma proteção, de agora, e para sempre, em o nome de Jesus, Senhor, Senhor, eu creio, e profetizo, ó Deus, na vida, deste irmão, deste amigo, desta amiga, desta pessoa, em nome de Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, amém, meu amigo, minha amiga, glória a Deus, confie nesta oração, coloque ela, no seu coração, guarde ela, no seu coração, fique firme, na sua igreja, fique firme, na leitura da Bíblia, fique firme, na presença, do Senhor, que é aquele, que te protege, e agora, tenha uma atitude, de amor, compartilhe, esse vídeo, com o maior número, de pessoas possíveis, no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos, no Instagram, faça ele chegar, a um amigo, que está precisando, sabe aquela pessoa, que Deus está trazendo, no seu coração, agora, leve esta mensagem, até esta pessoa, para que ela, também, seja, abençoada, e lembre, de deixar o seu joinha, aqui embaixo, o seu comentário, que Deus abençoe, o seu dia, está guardado, e protegido, na presença do Senhor, ele será, uma bênção, vá ser feliz, vá prosperar, em o nome de Jesus, amém, amém, e amém, até amanhã, Deus te abençoe, fique na paz. amém, 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 amém,